Olá pessoal, vamos fazer mais um exercício da aula 10 de Vertebrados 2. Vem comigo, vem comigo! Ó, no desenho de longa metragem Rio, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, em uma das cenas Blue, um macho de ararinha azul fala para a fêmea que está tentando conquistar. Está com calor? Acho que estou suando. Nem sabia que era biologicamente possível? Olha! E mostra para a companheira suas axilas suadas. Gostaram da interpretação? Estou desperdiçada aqui, moçada. Continuando o exercício sem inventar. Considerando a fisiologia das aves, pode-se afirmar corretamente que as aves suam? Não! Por que as aves não suam? Porque elas não têm glândulas sudoríparas. Glândulas sudoríparas é uma característica exclusiva dos mamíferos. Não tem ave. Vamos continuar. Letra B. As aves suam? Já cortou de novo. Já falamos. Glândulas sudoríparas, exclusiva de mamífero. Letra C. As aves não suam? Opa! Rindo bem. Embora sejam endotérmicas e mantém a temperatura corporal, a partir do calor gerado pelo metabolismo, as aves não apresentam glândulas sudoríparas, mas apresentam outros mecanismos fisiológicos de controle da temperatura corporal. Marques sai para o abraço. Que beleza! Letra C essa resposta. Vamos ver o que está errado nas outras duas? Continuar. Letra D. As aves não suam. Beleza! As aves constituem-se no grupo mais aparentado aos répteis e, como eles, são ectotérmicas. Para, 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 para. Aves não são ectotérmicas. As aves são endotérmicas. É isso que torna a alternativa errada. Vamos para a letra E. As aves não suam. Está indo bem. Dentre os vertebrados, apenas os mamíferos são ectotérmicos. E utilizam o calor externo para manter o alto, o alto, para manter alto o metabolismo. Vamos parar. Mamífero não é ectotérmico. Quem é ectotérmico? Normalmente os ectotérmicos são os peixes, os anfíbios e os répteis. Aves e mamíferos tendem a ser endotérmicos. É letra C mesmo. Marcou, saiu para o abraço e valeu!